Música Mas o incentivo para as pessoas que vêem nós produzindo, é um incentivo que eu acho para as pessoas também fazer isso. E além do mais é uma fonte de renda, não é verdade? A gente movimenta bem, porque se a gente traz para vender e a gente vende, é que está multiplicando o trabalho, né? Música É uma festa da agricultura familiar, onde a gente tem agricultores capacitados, agricultores comercializando produtos, evidenciando e protagonizando cada vez mais o homem e a mulher do campo. Congrega todas as potencialidades da agricultura familiar, perpassando justamente por valorizar a vocação de cada região. Então é uma honra e um prazer hoje estar recebendo o governador aqui, todo esse público maravilhoso. E um grande vetor desse crescimento que nós estamos recebendo é exatamente a atividade no campo, a agricultura, a pecuária, que tem tido um grande apoio do nosso governo, como essa Agritec aqui demora. Música Música Música